Aqui eu trago informações sobre um outro serviço que é a campanha nacional de vacinação contra a gripe que segue, viu, até a próxima sexta-feira, dia 28 de junho. Aqui no Brasil, apenas 41% do público-alvo já se vacinou contra a gripe. Em João Pessoa, o índice de cobertura vacinal é de apenas 24,22%. Toda a população acima dos seis meses de vida pode garantir a imunização em diversos locais da cidade. A gente faz esse chamamento para você que está em casa, levando em consideração que as coberturas vacinais aqui estão baixas, não só aqui, mas em todo o Brasil, devido às fake news, movimento anti-vacina, politização de vacinação. E por isso a gente fala, vacina é importante sim, ela foi responsável por erradicar doenças, controlar doenças, e por isso se faz necessário estar vacinado. Então você que está em casa, principalmente se for gestante, puérpera, idoso e crianças, que é o público mais vulnerável ao adoecimento e às complicações advindas dessa doença, se faz necessário estar vacinado. Lembrar que a vacina está disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade, mas a cobertura vacinal aqui ainda é baixa, pouco mais de 24%, onde a preconizada pelo Ministério da Saúde era de 90%. Então não perde a oportunidade, última semana de vacinação, em dia de colocar o calendário de vacinação em dia, e está protegido contra as doenças que podem ser prevenidas através da vacinação. E uma delas é a influenza, essa vacina que é completa, ela é trivalente, ela protege contra a influenza A, H1N1, H3N2 e influenza B. Então não perde a oportunidade, busca um ponto de vacinação mais próximo de casa, lembrar que a gente tem essa vacina disponível. Nas unidades de saúde da família, que é o postinho de saúde mais próximo de casa, nas policlínicas municipais, no centro municipal de imunização e nos pontos extras de vacinação, funcionando de meio-dia até às 21h, Shopping Sul, Ferreira Costa e Shopping Tambiá. Então não tem desculpa para não se vacinar, são 14h de vacinação na semana, e no final de semana, no sábado, a gente também tem vacinação nesses pontos de 8h até às 16h. Então busca o ponto de vacinação mais próximo de você e esteja protegido aí contra a influenza. Lembrar que a gente também está na última semana de vacinação contra a poliomielite, essa doença que há um risco de reintrodução aqui no Brasil devido às baixas coberturas vacinais. Não perde a oportunidade e busca um dos pontos de vacinação. Essa campanha de vacinação da poli são para crianças menores de 5 anos de idade, independente dela estar atualizada no calendário básico de rotina. Então procura se vacinar, vacina salva vidas sim, vamos combater as fake news, né? E buscar um profissional que entende de vacina para estar tirando todas as suas dúvidas para que você possa aí se vacinar com segurança.